Oi todo mundo! Eu recebi alguns comentários que vocês sentiam saudades de tutoriais e de se arrume isso comigo Então eu vim me arrumar com vocês e de quebra acaba sendo um tutorial Eu tô muito feliz porque eu tenho um pouquinho de um bloqueio contra usar laranja Então eu comprei um dos batons da Dylos laranja e apesar de eu ter dado um jeitinho pra ele não ser tão laranjão Eu gostei muito de como ficou, então eu tô animada pra isso Eu tô indo hoje numa venda Natura Ecos, eu provavelmente já vou ter mostrado pra vocês fotos dele no Instagram Mas de qualquer maneira eu fiz um smoke eye mais em dourado, um pouquinho mais quente Que eu achei que combinaria tanto com o outono quanto agora com esse finzinho de verão Então eu espero muito que vocês gostem e vocês vão ver todas as minhas enrolações enquanto eu vejo isso Porque é fechar a janela, é desenrolar colares Então esse é um se arrume comigo bem verdadeiro Então eu espero muito que vocês gostem Se vocês gostarem não deixem de dar um joinha Que eu acho que é deste lado aqui E de me deixarem algum comentário falando se vocês querem mais vídeos desse jeito E muito obrigada por tudo E eu espero que vocês se divirtam A única coisa que eu fiz foi passar a minha base pra sombras da Primer Potion nos meus olhos Mas eu decidi filmar depois disso Bem, o primeiro tom que eu utilizei da Naked Palette foi em todo o meu côncavo E é um tom de marrom opaco Eu gosto de ter primeiro uma cor de transição no meu côncavo Porque além de ser opaco e da profundidade Ajuda a fazer com que todas as outras cores que eu vou utilizar depois elas se mesclam melhor Fica mais fácil a tarefa Depois eu utilizei minha sombra, obviamente favorita da Naked Que é assim, que é um tomzinho de champanhe rosado E eu coloquei no um terço inicial da minha pálpebra móvel E depois eu utilizei um tom de dourado que é um pouquinho mais escuro No restante da pálpebra móvel Pressionando com o pincel de aplicação de sombras Pra o tom ficar um pouquinho mais forte Na área da transição entre o douradinho Esse dourado mais escuro e o champanhe Eu só dou umas leve batidinhas Eu arrasto um pouquinho uma cor pra outra Pra fazer já a transição ficar bonita Depois eu utilizei a minha paleta Naked Basics E uma mistura de tom de marrom mais escuro Com o preto mais escuro E com o pincel de esfumar limpo Então é um pouquinho mais compacto e limpinho Eu apliquei no meu V externo Pra dar um pouco mais de profundidade Depois com o pincel de esfumar aquele que eu apliquei o primeiro tom de marrom Eu esfumei tudo no côncavo Pra ter certeza que novamente Vai ficar uma transição legal Eu misturei dois tons opacos da Naked Basics E eu coloquei em cima... Em cima não No pico da minha sobrancelha E rente a uma lacrimal Inclusive limpei o finalzinho aqui do V externo Porque assim dá uma definição mais legal nas sombras Aí o pincel que eu tô usando é um chanfrado Da Quindis Berenice Depois com a Naked Basics Eu utilizei o tom mais luminoso de todos O primeiro que é super iluminador Rente ao meu cantinho interno O meu lacrimal Com o meu próprio dedo eu peguei a sombra dourada mais brilhante de todas da Naked Palette E coloquei bem no centro da minha pálpebra Pra dar um brilho extra E eu coloquei com o meu dedinho mesmo Só pra pressionar ela e fazer ela ficar bastante forte Esse daqui é um lápis marrom que tem uns brilhinhos dourados O nome dele é Lord It Up Se não me engano ele é da MAC E eu contornei os meus cílios inferiores E daí com um pincel fininho e aquele mesmo tom O primeiro que eu utilizei Marronzinho opaco Eu esfumei ele Rente aos cílios inferiores Pra ficar novamente um efeito bonito Agora eu utilizei um pouquinho daquele champanhe inicial também Um pouquinho próximo dos cílios inferiores No comecinho Só pra dar um efeito mais bonito E com o meu delineador da Kat Von D Eu fiz uma linha super super fininha Eu só queria uma linha pra disfarçar o fato de que eu vou usar cílios postiços E também pra marcar um pouco mais o contorno do meu olhar Com um lápis branco Esse daqui é o Fascinating da MAC Eu coloquei ele na minha linha d'água Pra não deixar o olhar tão fechado Dar um brilhinho extra Né? Bambam Bambam E o Bambambi são as minhas colopsitas Caso você não saiba Eu utilizei um pouquinho do álcool em gel agora nas minhas mãos Porque eu vou seguir pra o preparo da pele Depois eu vou terminar cílios, etc Comecei com o Supray Primer da Clinique Esse daqui é a Universal Então ele é um primer transparente E o que eu noto? Ele tem muitos antioxidantes Então ele é muito bom pra pele Ótimo pra pele sensível Ele faz a minha maquiagem durar mais E ele dá uma pele bastante aveludada Sem parecer muito siliconado Pra base eu misturei duas bases A primeira é a Locket Foundation da Kat Von D Que tem uma máxima cobertura E eu usei um pump dela E depois eu utilizei dois pumps da base HD da Makeup Forever E eu uso o tom 117 E assim misturando as duas eu fico com a base da Kat Von D É muito rosada Então quando eu utilizo a base HD da Makeup Forever junto Fica um efeito um pouquinho menos rosado Bastante menos rosado na verdade Mas muito menos pesado Eu aplico os meus dedos Depois eu uso um pincel de Doe Fiber Só pra dar um acabamento final E eu mesclo pro meu pescoço E o único lugar que eu faço uma camadinha dupla É próximo da onde eu tenho mais marcos de espinha Novamente aqui com a minha Naked Basics Eu decidi pegar um pouquinho do tom marrom E dar uma marcada maior no meu côncavo Então com um pincel bem redondinho, compacto Eu passei a sombra ali E depois esfumei com o mesmo pincel Que eu havia colocado o marrom e o preto juntos No meu beijinho externo Então só esfumando pra não ficar uma coisa marcada Uma linha óbvia Porque esse não é o objetivo Agora pra corretivo Eu vou começar com o meu Secret Camouflage da Laura Mercier E com um tom mais amarelado Eu vou colocar em cima de qualquer marca de espinha Eu tava com uma fase bem ruim aí da acne Então tem bastante dessas, infelizmente E com um tom mais pêssego Eu vou usar ele um pouquinho como corretor Abaixo dos meus olhos Então ele vai camuflar primeiro a cor das minhas olheiras Por ser mais pêssego Só que ele é um pouquinho seco demais Então por cima eu utilizo outro corretivo Esse daqui é o corretivo Radiant Cream Concealer da Nars Eu amo esse corretivo Ele é maravilhoso Ele dá um aspecto muito luminoso E ao mesmo tempo ele não fica pesado demais E esse pincelzinho é do kit de precisão da Pink Gloss Eu utilizo ele E depois eu dou batidinha Só pra deixar bem camuflado o corretivo na minha pele Agora eu tô utilizando um blush líquido Esse daqui é o Chacha Tint da Benefit Que tem um tom coral, alaranjadinho Mas é mais pra coral Então eu comecei com ele A base do meu blush E eu também utilizei ele nos lábios Acabou não mostrando muito o tom dos lábios Mas enfim Esse daqui é o iluminador da Natura Una Ele é muito bonitinho em bastão Então eu coloquei ele próximo às minhas têmporas Vocês vão ver que eu fiz um pouco Eu fiz uma camada de blush E também fiz uma camada de iluminador Aqui é o pó Eu esqueci de mostrar o pó Perdão por isso Mas é o Locked Foundation Tattoo da Kat Von D também Só que é a versão em pó Daquela base Mas não dá tanta cobertura Esse daqui é um corretivo em pó Ele se chama Well Rested É da Bare Minerals E ele é maravilhoso Ele ilumina muito o olhar E ele acende o corretivo Pra ele não craquelar Então aplicando aqui na região das minhas olheiras E meio que num triângulo invertido Minhas sobrancelhas Esse daqui é o lápis castanhão Da quem diz Berenice E só preenchendo um tiquinho elas Tiquinho, tiquinho, tiquinho Porque eu já tenho sobrancelhas forte E depois Essa sou eu rindo Porque eu estava assistindo Friends Eu assisto Friends quase todo dia Eu amo Friends Eu utilizei a máscara Um color da Vult também Pra segurar as sobrancelhas E aqui eu tenho o bronzer Hula Da Benefit E um pincelzinho pequenininho Que veio na minha Naked 3 Da Urban Decay Eu estou contornando o meu nariz O meu nariz É a parte assim do meu rosto Que eu não sou tão chegada Então às vezes eu gosto de dar um contorno Pra ele parecer um pouquinho menor Mas eu não vou fazer uma cirurgia plástica No meu nariz Porque cirurgias plásticas no nariz Podem dar muito errado E porque eu acho que eu tenho que aprender A conviver com ele E ele não me incomoda Ao ponto de eu Entrar num bisturi Por causa disso Mas enfim Eu contornei o meu nariz De blush eu utilizei O orgasmo da Nars Por cima Ele dá um pouquinho mais de radiança Ele tem uns brilhinhos dourados Que combina muito Essa daqui sou eu Tendo que continuar Sabe quando o Netflix Pergunta Você ainda está assistindo? Sim, eu ainda estou assistindo Friends Então voltando Toma um golinho d'água Eu bebo água Como se fosse um camelo Se preparando pra uma viagem no deserto Esse daqui é o iluminador da The Balm O Mary Luminizer E eu apliquei ele também Nas minhas têmporas Dando aquele brilhinho extra Como eu disse Eu fiz um pouquinho de camadas Tanto do blush Que eu utilizei o orgasmo Quanto do iluminador Máscara pra cílios Eu utilizei primeiro a Roller Lash Da Benefit É uma máscara muito legal Porque ela já curva os cílios Então eu utilizo ela Sem curvador nenhum E por cima Eu decidi colocar Cílios postiços Eu primeiro testo Pra ver se os cílios São o efeito que eu quero E são o efeito Eles são compridos Mas eles não são Muito cheios Eles dão Um olhar bastante Eu acho muito bonito Porque eles não ficam muito pesados Como um cílio Que é super cheio Do finalzinho Eles são bem espaçados Então Eu tenho um vídeo Falando de como eu aplico Cílios postiços Essa daqui sou eu Rindo de Friends Eu já sei as piadas de cor Quase de todos os episódios Mas eu ainda assim Fico rindo muitos episódios Tem alguma série Que vocês veem assim Quase todo dia E que não importa Quanto tempo faz Se vocês continuam a rir A minha é Friends Então Acho que eu já assisti A série inteira Umas três vezes Então É Friends É uma delícia Tirando essa Tiarinha Que eu uso Pra prender o cabelo Pra trás Agora eu vou utilizar Aquele batom Que eu disse Da Dylos Batom líquido Não lembro qual é A cor dele Mas vou deixar anotado No post do blog Como Obviamente Eu disse No comecinho Ele é bem laranja E eu gostei muito Na verdade dele Com a minha pele Eu gosto de laranja Com dourado Então Eu fiquei muito feliz Que eu venci um pouquinho O bloqueio Que eu tenho com laranja Eu utilizei Um lencinho Pra tirar o excesso E deixar ele Fixar um pouquinho Mais praticamente Mais rápido E nos meus cabelos Esses cachos São os cachos De segundo dia E eu faço ele Sem calor Com aquela minha técnica De pink curls Que eu também já fiz Um vídeo Mostrando ela E eu só utilizo Um shampoo a seco Esse daqui é o de volume Da Batiste E eu espalho Por cima Da minha maquiagem Eu utilizei O spray de fixação Da Sleek Da Urban Decay Só pra ter certeza Que tudo vai ficar A noite inteira Bonitinho No lugar E por cima Dos lábios Eu decidi colocar um gloss Esse daqui é o Viva Glenn 6 6 eu acho Da MAC E ele dá um brilho extra E eu voltei a gostar Muito de gloss Agora já estou Trocada Obviamente Desenrolando colares Eu decidi utilizar Um colar Que é Um cristalzinho De coração Muito bonitinho E de brincos Eu decidi colocar Brincos pequenininhos Essas daqui São aquamarinas Se não me engano Ou são quatro sul verdes Não Eu coloquei os de quatro sul verde É que normalmente Eu uso os dois De aquamarina E o de quatro sul verde Juntos Mas O meu segundo furo Estava um pouquinho Fechado Nesse dia Então Eu só coloquei um par Uma tiarinha Essa daqui é antiga Da Sessorais Mas eu adoro ela E gosto como ela conversa Com o efeito Um pouco mais caramelo Do vestido Esse vestido aqui É da Antiques De uns Dois anos atrás Eu acho Estou fazendo umas dancinhas Ridículas Me perdoem por isso E Eu decidi usar Um salto gigantesco A falar Inclusive Numa foto Do evento Que eu estou Num andaime Perdão E sim É um andaime gigantesco Da Arezzo Mas Muito obrigada Para assistirem Eu espero que vocês Tenham gostado do vídeo Eu espero que vocês Tenham se divertindo Assistindo E eu espero que vocês Tenham um dia mágico Tchau